E aí beleza, estou de volta aí com mais uma caçada game aí, adquirei um console aí que eu estava querendo muito, é um console aí que vários colecionadores aí gostariam aí de ter, estão correndo atrás aí pra ter e eu consegui ele, então vamos lá mostrar o console pra vocês. Então galerinha, o console que eu consegui é o Xbox, Xbox clássico, vou começar mostrando o console pra vocês, esse aqui é o console do Xbox clássico, o Xbox clássico normal ele é preto, com um detalhezinho aqui verde, só que esse aqui é uma edição especial, a edição da Halo, então esse aqui é verde, com coisinha preto ali, é um console muito bonito, estou muito feliz de ter adquirido e vou mostrar pra vocês o que veio. Veio esse controle paralelo, esse é um controle sem fio, controle muito bom, aqui é onde você coloca as pilhas, ele está funcionando, aqui é o adaptador, coloco o memory card, aqui é onde você liga esse adaptador pra estar aí usando o seu controle sem fio. Esse aqui é o controle do Xbox original, está em perfeito estado, controle muito bom, esse daqui é o cabo de força, original, esse aqui é o cabo de vídeo, também original, e veio também essa pilha de jogos aí, então eu vou estar mostrando um por um, mas não vou estar falando o nome, porque o meu inglês não é muito bom, vou estar contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, então galerinha é isso aí, veio vinte e cinco jogos com ele, e é isso aí galera, quero agradecer aí, a presença de vocês aí no canal, agradecer aí, os que se inscreveram no canal, e você que está vendo o vídeo e não se inscreveu, se inscreve lá, deixa um joinha, deixa um comentário, galera, pode perguntar alguma coisa, dar alguma ideia, para sim estar animando eu a continuar fazendo os vídeos pelo canal aí, valeu galera, muito obrigado, valeu, tchau.